Opa! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo, a gente vai estar fazendo uma showcase do Tomioka, que acabou chegando nessa atualização. E agora, ele está na sua forma celestial. E eu já vou avisando pra vocês, esse personagem aqui, ele tá muito bom. É um dos personagens mais fortes aí que vem nesse update. Ele tá no level 85, ele tá com uma passiva muito boa, que é Al-Sin. Que eu já vou avisando pra vocês, essa passiva aqui fica muito boa nele. Enfim, pessoal, vamos lá pra partida então, pra gente estar testando esse personagem. Tá precisando de Robux, mas não sabe onde encontrar por um bom preço? Na Robux Paradise, você encontra Robux pelo melhor preço do mercado. E eles ainda cobrem a taxa de 30% do Roblox. Após entrar no servidor deles, você vai estar clicando na pessoa que te indicou o servidor, inimigo da sorte. Clique em Próximo, selecione a opção Comprar Robux. E se você se interessar, pode estar clicando em Participar de Sorteios também, ou em Mais Itens. Clique em Próximo e seja feliz. E muito obrigado Robux Paradise pela força. Bom, voltamos aí pessoal, estamos aqui na partida, deixa eu vender o Garou. Vamos aqui então colocar o nosso Tomioka no chão. O nosso menino Tomioka, ele vai começar com 14.700 de damage, 5.27 de SPA e 28 de range. O range aqui vocês tem que dar uma desconsiderada, porque ele tá com all sim. Então, mano, por volta lá de uns 18, 16 de range que ele vai ter. Ele já vai começar full-oe, o que é muito bom. Ele, infelizmente, não vai começar com nenhuma passiva, mas isso daí já vai mudar. Mano, o ataque dele é bem bonito. Ele cria como se fossem umas ondas aqui. Eu acho que tem uma cena dessa daí lá no anime. Acho que é contra o Rui, que ele acaba usando esse ataque. Enfim, vamos aqui então upar ele. 2.300, ele vai pra 32.300 de damage, 33.6 de range, 5.27 de SPA. Próximo up aqui por 4.750, ele vai pra 60.000 de damage, 33.6 de range, 4.48 de SPA. Próximo up dele por 7.100, ele vai pra 82.800 de damage, 33.6 de range, 5.71 de SPA. No seu próximo up, ele vai ganhar um novo ataque, mais Tsunami. Então, vamos lá. Nesse ataque Tsunami, ele vai ficar um cone bem fino, mano. Bem ridículo esse cone aqui. Detesto quando isso acontece. Vamos ver o ataque dele? Cara, o ataque dele não faz sentido nenhum. O ataque dele não tem sentido nenhum, mano. Parece que ele explode umas gotas de água em volta dele, mas o ataque dele é em linha. O que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum esse ataque. Ele vai ficar com 116.000 de damage, 37.4 de range, 4.83 de SPA. No seu próximo up, por 11.000, ele vai ficar com 158.000 de damage, 43 de range, 5.62 de SPA. O SPA dele aumentou um pouco, mas tudo certo. Vamos lá, então. No seu próximo up, por 13.700, ele vai ganhar wave slash, corte de onda. Vamos lá, então. 13.700, ele vai para 215.000 de damage, 48.6 de range, 5.27 de SPA. E, mais uma vez, esse ataque dele não faz sentido nenhum. Parece que é... Mano, parece idêntico com o segundo ataque dele, aquele ataque em cone que ele tem. Muito, muito esquisito, velho. Ele parece que se explode com gotas. Muito, muito ruim. Eu esqueci de mostrar para vocês, pessoal, mas tem um up nele aqui, que ele acaba ganhando bleed. Deixa eu só ver o up dele certinho, que ele acaba ganhando. Vamos ver se é no tsunami. É no tsunami. Nesse tsunami aqui, ele vai acabar ganhando bleed no seu ataque. Deixa eu só confirmar, mano, se é a mesma animação do último ataque. Rapidão. Vamos ver. Ó, explodiu. Beleza, vamos colocar no seu último ataque. E... É, eu acho que não é exatamente o mesma coisa, mas é bem esquisito. E, bom, gente, 215 mil de damage, 48.6 de range, 5.27 de SPA. Tá muito bom. Último up dele, 16.800. Ele vai para 323 mil de damage, 58 de range, 4.48 de SPA. E, pessoal, nesse up aqui, ele infelizmente não vira híbride, mas, cara, que range grandão que ele tem. E ele ainda é full Awe, mano. E tem uma curiosidade muito importante sobre esse personagem, tá? Esse personagem aqui, ele é meta. Atualmente, ele é meta. E ele é muito meta num sentido em específico. Qual que é esse sentido, pessoal? É que ele, além de dar bleed, que é o que fala ali na sua passiva. O ataque tá falando que ele dá bleed. Além disso, ele também dá slow. Então, ele dá slow o Awe, nesse range todo. E ainda dá bleed. Sem falar também que o seu damage não é nada mal. Enfim, pessoal, vamos aqui ver quantos tomiocos a gente consegue colocar no mapa. É, pessoal, a gente consegue só colocar 3 tomiocos no mapa. Mas tá bom, mano. Pelo range grandão que ele tem, pelo damage, pelo SPA, vale muito a pena. Mesmo que dê pra colocar só 3 tomiocos, vale muito a pena. Eu vou esperar aqui passar algumas waves, para a gente poder ver que o tomiocos dá slow mesmo. Então, eu já volto com vocês aí. E, pessoal, voltamos aqui. Vamos ver aqui, então, se o tomiocos dá slow nos inimigos ou não. Vamos ver aqui os inimigos. Olha só. Cara, olha só o que vai acontecer, mano. O inimigo fica mais lento por algum motivo. E, pessoal, o tomiocos é o único personagem do jogo que dá slow sendo full Awe. É o único slow full Awe do jogo. O melhor que é Tatsumaki nesse sentido, nesse aspecto. Tem um ótimo DPS, dá bleed. Tem um ótimo SPA, um ótimo damage. Um avatar ou com glitch faz um estrago. Você pode usar ele tanto pra suporte quanto pra damage. Eu tô planejando deixar um tomiocos pra suporte e um pra damage. Eu acho que eu vou deixar isso aqui pra full suporte e eu vou fazer um outro pra ficar full damage. Vou tentar ir atrás de pegar um avatar ou um glitch da vida. No Infinity, tu tem que deixar um monte de personagem com slow. A Tatsumaki, ela é morteiro. Ela tem um morteiro muito grande. Mas ela também não pega o mapa inteiro. Então, mano, um slow full Awe, ainda mais com esse range todo que ele tem. E eu não acho que isso aqui seja um bug. Pode ser mesmo que isso daqui seja do Tomioka. Se eu não me engano, tinha algum comunicado lá no Discord deles em que tava falando que o Tomioka ia ser meta slow. E ele é mesmo, mano. Ele é muito meta slow. Ele dá slow em todo mundo no seu range. Deixa eu só ver aqui. Olha só, mano. Os inimigos ficam mais lentos. Coisa linda, velho. Isso daqui combado com o Shanks e com o Aokiji. E também com o Toji, com o Garou. Mano, fica muito bom. Enfim, pessoal. Essa daí era a showcase de hoje que eu tinha pra trazer pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live ou numa próxima oportunidade. Falou, pessoal. E fui!